What's up, learners? Eu sou o Junior Silveira, sou professor de inglês online e hoje você vai aprender o verbo to be em apenas 4 minutos. O verbo to be significa literalmente duas coisas em português, ser ou estar, ser e estar. E quando a gente fala de verbo to be, ele vai vir aqui disfarçado, vamos dizer assim, de 3 formas. Ele pode vir como am, ele pode vir como are, ou ele pode vir como is. Am, are, is. Som de Z esse is aí no final, tá bom? Então vamos lá. Pra você usar o verbo to be, você vai precisar de pronomes, as pessoas. E eu vou colocá-las aqui. Nós temos I, you, he, she, it, we, you, they. E as traduções estão aparecendo aqui do lado. Na hora que você for usar o ser ou estar em inglês, você vai pegar o to be, que são essas 3 formas aqui, ó, que eu expliquei pra vocês. E elas vão se encaixar na frente de cada uma dessas pessoas, quando você quiser falar ser ou estar. Então vamos aqui pegar primeiro o I. Eu sou, em inglês, vai ficar I am. Então com I eu uso am. I am significa eu sou, mas também significa eu estou. É isso mesmo, eu sou ou eu estou. Vai depender do contexto que você vai identificar se é um ou se é o outro. I am junior, eu sou o junior. I am in Brazil, eu estou no Brasil. Então o contexto é que vai determinar se é ser ou estar, entendeu? Com you, você, vou usar o you are, ou seja, você é, você está. Em inglês é you are. You are here, você está aqui. He, com he eu vou usar qual dessas formas do verbo to be? Is, então he is. He is my friend, ele é meu amigo. He is in Dubai, ele está em Dubai. Então olha só o contexto que determina se é ser ou estar. Com she é a mesma coisa. She is, ou seja, ele é, ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. Tudo a mesma coisa. She is Melanie, ela é Melanie. She is ok, ela está ok, ela está bem. E com it, it significa ele ou ela para animais e objetos. Eu vou usar o is, it is, ele é ou ela está. It is my dog, ele é meu cachorro. It is nervous, ele está nervoso. E sempre assim, o contexto é que vai determinar se é ser ou estar, tá? A exemplo que eu coloquei lá em cima. We, we é nós. Nós somos e nós estamos. We are, we are. Mesma coisa. We are the champions. Nós somos os campeões. We are traveling. Nós estamos viajando. Aí é estar. Com you. You aqui é vocês. É no plural. Vocês viram que you lá em cima é singular, esse aqui é plural. Se escreve da mesma maneira, se lê tudo igual. E o que vai determinar se é plural ou singular é o contexto, tá? Sempre assim. Então se eu falar assim, you, e só tem você aqui na minha frente, então eu falei você. Agora se tem duas ou mais pessoas na minha frente e eu aponto assim, you, quer dizer então que eu estou falando vocês. Então é o contexto que vai determinar se é singular ou plural. Com you eu continuo usando o are. You are. Vocês são ou vocês estão. You are my friends. Vocês são meus amigos. Vocês perceberam que o verbo to be se apresenta em três formas diferentes e que o contexto é muito importante para que você identifique se o significado dele é ser ou estar. Então esse é o verbo to be. Ufa, deu tempo? Essa aula foi útil para você? Então compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram. Manda um DM para mim para a gente conversar, trocar uma ideia. Vou te ajudar bastante lá. E eu também posto outras aulas de inglês lá no meu Instagram. Confere meu curso de inglês aqui embaixo. O Arte da Conversação está com preço especial para quem me segue aqui no canal. E não vá embora ainda. Eu separei esses outros vídeos aqui que com certeza vão te ajudar muito no seu desenvolvimento em inglês. Pode clicar. Eu sou o Júnior Silveira. That's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye.